Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tô hoje mais um dia no CSFigo.net. Pessoal, tô hoje aqui com 500 dólares, 500 bônus points. Lembrando a vocês, comecei a entregar alguns brindes aí. E dia 10 libera a grande remessa. Os PIX já comecei, entreguei mais ou menos 1.200 reais em PIX. Tô esperando cair o pagamento, tem que que atrasou, cara. Essa questão do Bitcoin cair em tudo agora que começou a normalizar. Eles tão enviando aí dois pagamentos que tava pendente. E vou começar a entregar os PIX maiores. Assim caiu o pagamento, tá? Vai ser bastante PIX aí, bastante bônus. Tô também, quem quiser trocar brinde por gift card aí do CSFigo.net, eu tô com vários gift cards. Manda mensagem no Discord lá, que a gente vai lá e já troca o seu brinde por gift card pra você abrir aqui. Beleza? Bem sapo, bem fácil, bem simples. Lembrando, o código ativo é 5FRIEND. Hoje ainda sai o formulário dele atualizado pra vocês, beleza? Enquanto esse vídeo aqui vai ser o primeiro, o segundo vai ser o formulário. Pessoal, 500 dólares, 500 bônus points. Cara, ó, vamos hoje abrir caixinha do Coduzera aqui, beleza? Sim, caixinha do Coduzera. Vamos ver o que vem pra gente. Enquanto esse caixinha do Coduzera aqui. Vamos ver... Cara, o Casey Harned, interessante. Podia ter sido melhor, podia ter sido muito melhor, tinha uma casa dourada do lado. Porém, cara, 219 dólares. Não vou reclamar, não vou reclamar nem um pouco. Tá ótimo. 22, duas caixinhas do Olove. Assim, óbvio? Hum... Quando eu vi o vermelho eu falei, ó... F, tá bom. Cara, 500 dólares. Hoje a gente vai testar caixinhas, semana da caixinhas aí da Treat Week, cara. Que eu creio que seja... Cara, não sei a tradução pra Treat. Alguém souber e comenta aí, mas é comida, né, mano? É comida, deve ser besteira, doce. Chocolate, pipoca, é só besteira. Se puxar batata, pizza... Cara, Ice Cream sorvete, uma das coisas que eu mais gosto. Eu tô com vontade de comprar sorvete, faz tempo que eu não... Nem dieta aí, tá ligado, né? Vamos abrir aqui hoje... Só a caixinha da Ice Cream. Mano... Alp Boom. 57 dólares. Cara, GG. Começamos de um jeito ótimo. Hoje é 500 dólares essa caixa. Vamos ver o que ela vem pra gente. Cara, vamos ver. Lightning Strike. Não vou abrir 500 dólares dela, não. Vamos abrir várias caixas aí. Vai. Vamos abrir um pouquinho dela, um pouquinho da outra. Tá, agora foi prejuízo, mas... Contando as duas ali, tá no tomando Profit. Cara, Talendoppler. Carambit Doppler. Ursus Doppler. Tem muita faca Doppler. Silk Tiger. É cara? É cara? 154 dólares. Que isso, cara? Olha essa caixinha. Profitaço, mano. Profitaço. Profitaço. Vamos ver aqui agora, pessoal. Temos aqui... Temos Lightning Strike. Tem faca, tem luva. Tem muita coisa boa. White Oat. Os... Ah, 3 dólares ruim. 18 dólares. Agora foi prejuízo, hein. Mas estamos no Profit por causa das outras ali. Vamos ver. Mais 5 dela. Vamos ver... Tá, foi ruim. Não devia ter precisado. 5. Fiquei no Profit. Deveia ter parado ali. Beleza. Por enquanto, nela foi considerar Profit aqui, eu acho. Vamos pra caixinha da Pizza. 9 dólares. Caixinha da Pizza tem bastante item Marble Fade. Tem uma luvinha aqui. Giraffe. A Cimove. A K. Night Witch. Print String. Tem muito item legal, cara. Muito item legal. Vamos ver aqui, mano. Duas. Bora lá. O que vem agora pra gente? Cara, podia ter parado na Grafite, né, mano? Toy Box. Não. Não tá dando Profit por enquanto até agora. Mas vai lá. Vai que vem uma coisa boa, né? Essa Glock é legal. A Orion. Red Laminate. Hipnotic. Grafite. Luva. Passa, passa, passa. Hum, deu ruim. Cara, se tivesse passar, tinha dado bom. Vamos abrir mais 4 dela, vai. Por enquanto, a pizza não deu bom pra gente, não. A outra deu muito bom. A primeira da Ice Cream. A pizza... É, mano. Print String. Profit. Recuperamos tudo. Não. Que isso, cara. Print String pra mim que era 100 dólares. É, mano. Caixinha da pizza, mais ou menos. Deu um Profit aqui. Vem uma Print String. Eu jurei que a Print String era mais de 100 dólares. Mas é 57. Faca, 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 faca. Nossa, que bait, mano. Que bait. Não, cara. Que bait. Que bait foi esse, cara. Nossa, velho. Vamos pra caixinha das chips, da batata. Aquelas batatinhas de pacotinho. Mano, tem luva, duas facas, Vulcan de 224 dólares. Que isso, cara. Primal Cyber. Tá. Não foi bom. Duas rápida. Nightmare, cara. Quando eu some assim, eu sempre acho que é alguma coisa boa. Mas não era. Vamos ver aqui. Primal... Cobatso Derruption. Duas... Integral. Ele já foi a CG mais cara do CSGO. Hoje em dia tá 12 dólares. Irmão, o que aconteceu com essa arma, cara? Irmão do céu. O que aconteceu com essa arma? Nada. Cara, que AK foi essa que a gente ganhou, que eu nem vi, velho. Agora que eu fui meio... Não, não foi AK não. MP5. F. F. Mais quatro, vai. Mais quatro dela. Vamos ver. Vamos ver o que vem aqui. E... Ah, podia passar na luvinha, né, mano? Vai, mais quatro. Mais quatro. Mano, mais três, modo rápido. Tá, não foi legal. Cara, a gente começou com 500. Tamo com 700 dólares ali. 200 dólares de profit. Do bônus. Beleza. Por enquanto, elas pularam. Não perdemos nada. Os bônus bônus de 200 ali. Hum, é. Não perdemos nada por enquanto, cara. Tem elas por elas ali. Tamo com profit em cima do bônus ainda. Cara, eu vou vender isso daqui. Não é recomendado você vender profit, mas... Eu vou vender pra gente abrir mais umas caixas aqui, velho. 20 e 30, vamos ver. Isso daqui. Mais 115 dólares aqui. Tô no profit ainda. Eu tenho 580 dólares ali, então... Vamos pra caixinha da popcorn. Vamos abrir 5 popcorn. Cara, 60 dólares. 90 dólares. 128 dólares. 50, 50, 50. O Sean Drive. 13, 4, 1, 2 profit. 3 profit. 24, gastamos 16. Aprovado. Vamos abrir 10 agora. Cara. Hellfire. Orion. Bengal. Vogue. Smov. Imperial. Cara, é syndicate. 1 dólar. Não, 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 não. Nenhum profit. Agora foi prejuizaço. Tá. Mas é, essa daqui eu não gostei. Cara, por enquanto a primeira tá boa. Essa segunda mais ou menos. Essa terceira aqui, bem, bem meia boca. Segunda, bem meia boca. Podia ser bem melhor, pra ser sincero. Ó, Cobalt Disruption. Porém, cara, tá bem equilibrado as caixas, cara. As caixas tão bem mais caras essa semana. Que tá com a porcentagem bem baixa de desconto. Porém, tá bem mais fácil de ganhar item bom nelas, cara. Tá. Tá bem mais fácil de ganhar item bom. Tá vindo bastante item bom. É meio que equilibra, né? Enquanto tá muito barato, fica mais difícil. Vamos ver aqui. Cinco dólar. É. Vamos ver. Vendemos x600, perdemos 16 dólar. Cara, basicamente isso, cara. Novas caixinhas aí. Chocolate, popcorn, chips, pizza e ice cream. As caixinhas da Twits. CSGonet, fit de 2% desconto. É isso. Semaninha aí testada pra vocês. Cara, se eu fosse abrir, eu ia abrir uma ice cream. Ou aqui uma chips. Se não tem, cara, saldo pra abrir isso. Abre outras caixas aí. Mais barato que tem no site. Tá bem melhor. Mais fácil de profitar, cara. Eu sempre falo. Caixa semanal é pra quem tem bastante saldo ali. Quer arriscar. Ou, às vezes, quando tá mais barato. Essa semana tá bem caro as caixas. Porém, a chance de vir em profit tá maior também. É isso. Vamos terminar aqui esses bônus points aqui. Operação 2. Uma Player 2. Bosch Protocol. Cara, barato. Mas olha que coisa linda. Dessa 5 e 7, cara. Interessante. Então é isso, pessoal. Valeu. Falou. Fui.